A CIDADE NO BRASIL Aquela tampinha Para garantir que se eventualmente Quiser apontar para o Sol Fecha aquilo lá Então torna tudo Agora os diversos satélites Eles foram projetados Para observar Ou para detectar luz Em certos comprimentos de onda Então por exemplo O caso do Hubble O caso do Hubble Trabalha no ótico O Ipargos por exemplo Que é um satélite Para mim do ponto de vista de autonomia De posição que é a minha especialidade Foi um satélite Fundamental Porque ele conseguiu fazer O primeiro catálogo De posição de estrelas e de galáxias Obtido sem A influência da atmosfera da Terra Ele trabalhou bastante Teve problema no lançamento Mas mesmo assim Deu dados que foram fenomenais Agora Trabalhou o Gaia O Gaia foi um outro Telescópio astrométrico Também Da minha área de trabalho Que fez observações Maravilhosas Ele conseguiu Só para você ter ideia Antes do Ipargos A gente conhecia A posição das estrelas Com boa precisão De cerca de 1.500 estrelas Com boa precisão 1.500 estrelas O Ipargos Conseguiu fornecer Posições De boa qualidade Para 130.000 estrelas E o Gaia Consegue fornecer Boas posições Para cerca de 2 bilhões De estrelas Então o projeto Vai aumentando muito A precisão E o número de estrelas Pertencentes ao Catar Mas todas essas observações São feitas Na região do visível E a mesma coisa Vai trabalhar O GX-West O GX-West Que vai substituir O Van Gogh Também vai trabalhar Na região do alto Eu tenho outros Telescópios Então Por exemplo O Iso Trabalha no infravermelho O Hersch O Prant Trabalhava no sublimétrico O I.O.E. Trabalha no intervioleta O O Esorzate O Gels O Esther Newton Aqui trabalha No raio-x O Chandra Também Nós até citamos Ele agora há pouco O Chandra Também Trabalha no raio-x Existem alguns Aqui Que trabalham Em raio-scama Então a gente lança Diversos Estratégicos Cada um Para observar Dentro da faixa De visibilidade Dentro da faixa De detecção Do símbolo Então Olha Assim é Andrômeda Quando visto Sou Uma fotografia Que o nosso olho Consegue enxergar Se eu pudesse Chegar lá Mais pertinho E olhasse para Andrômeda Seria mais ou menos Assim que eu viria Andrômeda Quando eu tiro Uma foto Em ultravioleta Essa andrômeda Aparece assim Bom A pergunta é assim Aparece com essas cores? Não Lembra que Se eu estou observando No ultravioleta Eu não enxergo No ultravioleta Como eu não enxergo No ultravioleta Não vai aparecer Isso daqui Eu não consigo enxergar Então A gente faz Uma convenção Lembra que nós temos Uma convenção Parecida com essa Para observar A galáxia Em um corpo qualquer Em um rádio Que a gente colocou lá E a gente falou Bom Quando aparecem Quatro Fótons A gente vai chamar De cor amarela Quando aparece Deia Assim Foi feito Isso daqui Isso daqui Na verdade Representa A intensidade De radiação Na direção No comprimento De onda Ultravioleta Quando eu tiro Uma foto Total Daquilo em ultravioleta Então sei lá Aqui sim Aqui é bem brilhante Aqui é menos brilhante Aqui é nossa É muito brilhante E assim foi feito Então isso daqui Não é cor real Absolutamente Agora sim Isso não é real Mesmo Quer dizer Não é cor verdadeira É uma cor Por convenção Só para poder enxergar A forma Da cada parte Dei Dei Do mundo Travioleta Então pense aí Aqui nessa região central O centro da galáxia Estava emitindo Bastante O torneamento Essa é a galáxia De Andrô Da mesma galáxia Observada No infravermelho Outra vez Eu não enxergo No infravermelho Então o que eu vou fazer É como se eu passasse A mão lá Pertinho da galáxia Do Andrô E eu quero sentir Onde está mais quente E onde está mais frio Lembra que Infravermelho É canojo Então Essa galáxia Esse desenho aqui Significa que É uma foto Só que uma foto No infravermelho Nesse desenho aqui O que eu tenho Eu tenho os lugares Onde está mais quente Ou menos quente Simplesmente isso Então Isso aqui Representa Como Alguém Sentiria o canojo Se estivesse Olhando Para aquela galáxia Pertinho É a mesma galáxia No mesmo Infravermelho Ué Mas é dessa Cor ou dessa Nenhuma Essas duas aqui São cores convencionais Esse daqui Colocado aqui Quando tem uma certa Temperatura É essa cor Quando tem outra Temperatura É azul Aqui colocado Quando tem uma certa Temperatura É laranjado Quando tem uma outra Temperatura Que é amarelada Qual que é verdadeira? Nenhuma Não dá para ver Nenhuma Tatura Então é simplesmente Uma representação Daquela galáxia Observada Naquele comprimento De alta Olha lá M31 M31 É uma região Do céu Que emite muito Rai-X Por isso Acaba Imitindo também Lutra Violeta Olha lá Então aqui É a galáxia M83 Observada No visível E em outra Antifrada Essa que a gente já tinha falado Tinha aqui Inclusive mostrando Essa mesma foto Olha lá Essa galáxia aqui M33 Observada No ultravioleta E observada No visível Observada No ultravioleta Observada No visível Então percebe Que os aspectos São diferentes Porque onde Ocorre a emissão Do visível Não é exatamente No mesmo lugar Onde ocorre A emissão Do ultravioleta É claro Que algumas coisas Coincidem Uma vez Que muitas inteiras Emitem Tanto no ultravioleta Como no visível Então pode começar Uma regiãozinha Que ela está aparecendo Claramente Essa região Então Essa aqui É uma Ilustração Do céu Onde aparecem As fontes De raios-câmbulos Não é uma outra Forma de alucinar O céu Um raios-câmbulos Olha lá Essa aqui É uma outra galáxia Onde eu tenho aqui O núcleo Dessa galáxia Os braços Aqui E pensei que Esse braço aqui Parece que É como se alguém Pegasse lá E está tentando Abrir o braço É porque Tem uma outra galáxia Aqui Criando um efeito De maré Então Por causa desse efeito De maré Acalmado por essa galáxia Essa daqui Está começando a sofrer Um processo De deformação Olha É a mesma galáxia No visível E a mesma galáxia Com o xandras É que aqui É ethno-fascista É a mesma galáxia Des bordado por essa galáxia É que aqui Que eu ia